O astra de placas locais seguia pelo interior do município quando o motorista perdeu o controle por volta das oito e meia da noite. O carro caiu de cima de uma ponte, o que deixou três das quatro pessoas que estavam em seu interior feridas. Apenas o condutor, que tem 26 anos, saiu ileso. Já um jovem de 19 anos, uma adolescente de 12 e sua mãe de 29 precisaram ser resgatados do interior do carro pelo corpo de bombeiros. Mãe e filha tiveram apenas escoriações, enquanto o rapaz apresentava suspeita de fratura na clavícula direita. Os três receberam os primeiros socorros e foram levados pelo SAMU até o hospital municipal para receberem o atendimento especializado. A situação foi registrada pela polícia militar, que enviou uma equipe para acompanhar o caso.